Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações adquiridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O diplomata timorenses José Luís Guterres disse ser necessário a criação de políticas adequadas para atrair maior investimento estrangeiro no país. José Luís Guterres falava a margem do encontro mantido com o primeiro-ministro Taur Matanruac no Palácio do Governo. Segundo o diplomata, o investimento do setor privado constitui o motor principal para desenvolver o setor econômico no país. Por isso, entende que é necessário serem criadas políticas adequadas para atrair investimento. Recorde-se que o governo nomeou recentemente José Luís Guterres para o cargo de embaixador de Timor-Leste na Suíça. O diplomata disse estar comprometido em convencer os empresários estrangeiros a investirem em Timor-Leste. Segundo a estimativa do Fundo Monetário Internacional, a taxa do PIB de Timor-Leste de 2019 registrou uma subida de 5% face ao período homólogo do ano anterior. Já para 2020, o FMI prevê que a economia timorense cresça com a mesma porcentagem. Já para 2020, o FMI prevê que a economia timorense cresça com a mesma porcentagem. Muitos vêm em busca de contatos, outros para apresentar este startup. Depois há aqueles que acreditam que a Web Summit é o sítio certo para saber o que se passa no mundo da inovação e tecnologia. A Web Summit está de volta a Portugal para mais uma edição. A Cimeira Tecnológica, que vai decorrer até o dia 7 de novembro, atrai não só empresas que se querem lançar no mundo dos negócios, mas também muitas pessoas de diferentes partes do mundo que esperam criar aqui uma boa rede de contactos. Vim assistir as conferências e ver o que o mundo está trazendo de novidades a respeito de tecnologia e inovação. É uma experiência única aqui, vários povos reunidos. Eu espero encontrar muitas pessoas assim como eu. Eu estou, pessoalmente, muito interessado em empreendedorismo e inteligência artificial. Estamos esperando fazer o networking e talvez encontrar clientes, não sei. É um investimento grande, mas é um investimento que vale a pena. Pela visibilidade, pela exposição que a empresa fica e todos nós, o produto, a empresa, para o mundo. Porque isso aqui, a Web Summit é mundo, não é só Portugal, não é só Brasil, é mundo. Ao todo, estão registados quase 71 mil participantes de 163 países, sendo que quase metade são mulheres o novo recorde no evento. Pelos 22 palcos, vão passar pouco mais de 1.200 oradores. fundada em 2010, a Web Summit é considerada um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo no mundo. E até 2028, vai manter-se na capital portuguesa. Quatro anos após a rotura da barragem de fundão no Brasil, começa agora a reger-se da tragédia. No entanto, alguns moradores atingidos consideram que a ajuda chegou tarde. No local, uma nova cidade está a ser construída para receber as famílias que perderam as suas habitações devido à força da lama saída da barragem. O caso remonta a 5 de novembro de 2015, quando a barragem de fundão rompeu libertando cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rígidos minerais. A rotura causou a morte a 19 pessoas e desalozou centenas de famílias. Em declarações à imprensa, o responsável pela obra, Imerson Oliveira, disse não existir um limite orçamental para um novo recenseamento destinado a 257 famílias. No entanto, a obtenção de licenças atrasou todo o processo. Aqui estamos reconstruindo a cidade de Bento Rodrigues, a cidade que foi atingida imediatamente após o rompimento da barragem de fundão em 5 de novembro, há quatro anos atrás. Escolas, postos de saúde, nós vamos construir duas igrejas católicas aqui, a igreja de São Bento e Nossa Senhora das Mercês. Vamos construir também duas igrejas evangélicas, nós vamos construir aqui campos de futebol, vielas, pistas de cooper, pistas de bicicleta. A própria escola é uma escola moderna, uma escola bem avançada para os moldes atuais que temos aqui no Brasil. Então, assim, vão ser construídas 14 salas, bibliotecas, um refeitório bem modernizado, um ginásio moderno. Podemos dizer aqui que estão os 35% concluídos. Ou seja, em termos de avanço pesado mesmo, vai vir agora com as edificações. Mas esses 30% iniciais são os 30%, 35% que mais demandaram porque a obra saiu do chão. Então, agora estamos vendo a obra brotando do chão. E aí, respondendo a sua pergunta, acho que os atingidos estão bem satisfeitos quando eles vêm aqui, dão entrevista, porque agora eles veem a obra acontecendo. Tá certo? É uma pena que não aconteceu antes, mas também isso dependia muito da questão participativa. É um projeto inédito no Brasil, que tem que ter a participação de todos. E não tinha como fazer de uma forma diferente. Você participar de 257 famílias, consensar isso tudo com a legislação, Ministério Público participando, poder municipal, estadual, federal. Então, levou esse tempo. E semanalmente as famílias estão vindo. Agora que já está com a infraestrutura, eles estão mais ansiosos, porque já vem as paredes das casas deles ficando em pé e tudo. Então, estamos fazendo essa participação deles. Eles participam da construção, às vezes, diretamente, porque dos funcionários que temos aqui na obra, nós estamos com 75% de marianenses, pessoal local de Mariana. A determinação é de, no mínimo, 70% e nós estamos cumprindo com isso. Mas tem uma preferência para os próprios atingidos também trabalharem aqui. Então, nós temos uma gama grande de trabalhadores aqui que são atingidos e eles mesmos estão ajudando a construir as casas deles próprias, como funcionários aqui da Fundação Renova ou contratados dela. Olha, nós estamos dimensionando o recurso todo para entregar essa obra aqui o ano que vem, sim. Está certo? A questão aqui é que restrição de custos, de investimento, não temos. Tem uma restrição de espaço. É o que nós estamos abrindo aqui de espaço. Não dá para colocar, às vezes, 200 pessoas numa só casa fazendo aqui para fazer mais rápido. Então, é uma questão de espaço. Mas, nós acreditamos, são obras agora de engenharia que são elementares. São obras de edificação. Não tem muita dificuldade para isso, não. De acordo com o responsável da obra, atualmente trabalham 1.400 funcionários, sendo que 75% são habitantes de Mariana. A maioria foi atingida diretamente pela ruptura da barragem. A Fundação Renova foi criada em março de 2016 para reparar danos causados pela ruptura da barragem. A Fundação é fruto da assinatura do termo de transação e ajustamento de conduta entre a Samargo, com o apoio de vários acionistas e governo federal. Apesar de a Fundação afirmar que os habitantes atingidos pela tragédia estarem satisfeitos com o avançar das obras, alguns moradores não partilham desta mesma opinião. Exemplo disso é Cristiano Sales, morador de Bento Rodrigues, que se mostrou descontente com o atraso das obras. A obra de Bento Rodrigues está orçada em cerca de 223 milhões de euros. Até agosto deste ano, a Renova já desembolsou cerca de 1,5 milhões de euros em ações de reparação e compensação. A Fundação Renova, criada após a rotura da barragem de fundão no Brasil, tenta travar o impacto ambiental daquela tragédia. O objetivo passa por recuperar a qualidade da água do rio e a reprodução de tartarugas marinhas. A rotura da barragem de fundão no estado brasileiro de Minas Gerais ocorreu em 5 de novembro de 2015. O motivo prendeu-se com o facto de cerca de 40 milhões de metros cúbicos de residuos terem atingido o rio Gualaço do Norte. O impacto da lama matou 19 pessoas, causando uma série de danos ambientais, sociais e econômicos em 44 municípios. Quatro anos depois, a Fundação Renova tem implementado várias ações que visam a recuperação da bacia hidrográfica dos rios. Pretende ainda melhorar a qualidade da água do litoral, também é atingido pelos rígidos da barragem. O diretor da Starap, Lia Marina, William Pessoa, referiu que quis aplicar o seu conhecimento na maioria das águas que servem à localidade que o viu nascer. Eu sou marianense e antes, quando aconteceu o impacto, eu tive a oportunidade de ir para a Croácia trabalhar na área de saneamento com tecnologias baseadas na natureza. E quando eu voltei para a Mariana, a minha vontade era utilizar esse conhecimento meu aplicado e poder contribuir para a minha cidade. A Lia Marina desenvolveu a estação de tratamento natural, uma solução baseada na natureza para melhorar a qualidade das águas. E essa tecnologia, ela utiliza ilhas flutuantes, vegetadas com plantas fitorremediadoras e barreiras filtrantes, que sem utilizar produtos químicos ou energia elétrica, ela remove contaminantes orgânicos e inorgânicos das águas, como sólidos, metais e carga orgânica. Então, qual que é a ideia? Nós temos uma tecnologia que melhora a qualidade da água, mas ela pode ser uma tecnologia inclusiva e para integrar pessoas. Imagina a comunidade de Mariana que foi impactada. Ela, a partir desse momento, dessa tecnologia natural, ela vai poder entender que a própria natureza tem a capacidade de se reinventar e estar ali melhorando aquele ecossistema. Mas o nosso objetivo futuro é que essa própria comunidade impactada, imagina ela colocando a própria plantinha ali na ilha e vê que ela está podendo fazer essa transformação, melhorando a sua própria comunidade. A gente verifica que o número de fêmeas, ele continua constante, o número de fêmeas que vem reproduzir aqui nesse litoral continua constante, um número comparável com o anterior ao rompimento da barragem. No primeiro ano do nosso monitoramento, o número de desovas e a taxa de eclosão dos ovos também permaneceu semelhante ao que acontecia antes. Porém, nessa última temporada reprodutiva, a Fundação Protamar percebeu uma queda na taxa de eclosão de ovos. Essa taxa que antes estava em torno de 70% a 80%, agora está em torno de 60%. E agora os esforços vão ser direcionados para compreender quais as causas dessa diminuição. Se é uma diminuição causada por algum efeito natural das populações que vieram desovar esse ano, se é alguma causa relacionada às características ambientais, ao avanço do mar sobre a praia e os locais de desova sendo alterados, ou se é realmente algum efeito decorrente do rompimento da barragem de Fundal. A gente tem também percebido, que nunca tinha sido visto antes do rompimento da barragem, que as tartarugas, as fêmeas que vêm para desovar, elas estão aparecendo com registro de blefarite, que é uma inflamação na pálpebra. Daí surgiu a Lia Marina, que trabalha com o desenvolvimento e aplicação de biotecnologias ecológicas e sustentáveis para o tratamento de águas e fluentes. Mais tarde, ganharia um concurso lançado pela Fundação Renova para a Reparação da Bacia do Rio Doce. O que a Lia Marina pretende implementar no início do próximo ano é uma estação de tratamento de natural. O objetivo visa remover elementos contaminados como sólidos, metais e matéria orgânica provenientes da ruptura da barragem. A zona litoral do estado do Espírito Santo foi atingida com cerca de 20 milhões de metros cúbicos de rígidos. A ruptura da barragem trouxe um forte impacto na vida marina local, como é o caso de tartarugas. A desova das tartarugas marinas é um importante parâmetro para avaliar a biodiversidade na região. Com o objetivo de avaliarem os impactos dos resíduos, a Renova e a Fundação Pro Tamar assinaram um acordo para a monitorização do comportamento das tartarugas. O objetivo é identificar qualquer alteração na sua dinâmica. Segundo a bióloga Flávia Ribeiro, as tartarugas fêmeas apresentaram anomalias, nomeadamente uma inflamação da palpebra. Ao longo destes quatro anos que se seguiram a ruptura da barragem, a Fundação desembolsou 99 milhões de euros para a recuperação ambiental e administração de resíduos. Além disso, desembolsou 40 milhões de euros e ações de monitorização de água. O proprietário rural brasileiro, Waldir Polak, estava longe de imaginar que a agricultura o iria salvar duas vejas. As plantações foram atingidas pela ruptura da barragem do fundal em 2015 no estado brasileiro de Minas Gerais. Waldir Polak contou que se refusiu na agricultura há muitos anos, em 1987, para tentar salvar a vida da sua mulher através da alimentação biológica. A partir deste instante, entrou num ciclo de onde nunca mais quis sair. Contudo, a sua vida estagnaria naquele 5 de novembro de 2015. Viu as suas produções a serem destruídas pela força da lama, que zorrou da barragem do fundão. Apesar da destruição, a agricultura voltaria a dar-lhe motivação para continuar. As marcas de lama ainda presentes no topo das árvores de fruto de Valdemir, dão uma ideia da dimensão da tragédia que se abateu sobre a região. Estava aqui, nós estávamos fazendo janta. E como é que tudo aconteceu? Aí chegou um senhor aí a cavalo que ele ia salvar uma... Opa, desculpa. Ia salvar umas vacas dele que estavam ali em cima. Ele falou assim, ó, vem um lamaçal, o bombeiro desceu lá, vem um lamaçal aí, que se você não... você tem cinco minutos para sair daqui, que o bombeiro falou. Só peguei o carro, peguei o estagiário que estava comigo e alguns cachorrinhos que tinham nascido naqueles dias, e pôs na caminhonete e foi embora. Aí o menino da esposa, vamos pegar as coisas lá, eu digo, ah, coisa a gente compra outra vida, não tem jeito não. A minha esposa teve câncer aos 25 anos de idade, faleceu aos 40, porque nós mudamos radicalmente o nosso proceder de alimentação. Isso naquela época, a minha esposa conseguiu vencer até 40 anos, exatamente porque nós mudamos radicalmente a nossa... Aqui a gente plantava tudo, plantava feijão, milho, arroz, café, frutas, tudo que a gente consumia praticamente, saia daqui. Aí, por exemplo, eu moro mal ainda porque a minha casa ainda não foi reformada, porque eu não pude mexer em nada, então os telhados foram caindo, a trepidação, que era um telhado simples, né? Hoje passa caminhão pesado aí toda hora, cada cinco minutos, então a estrutura não foi feita para isso. Então hoje eu tenho essa dificuldade de reconstrução, existem alguns impedimentos, que como eu não saí da casa para Mariana, então tem assim nenhum termo de responsabilidade minha com a defesa civil, então isso tudo está me amarrando, a minha reconstrução, que aí no caso, como eu não quis sair, então eu não tenho direito de uma reforma na minha casa, então tudo isso agarra lá. Agora, às vezes, as pessoas que estão comandando lá, elas não, elas são pessoas que estão, vieram de outro lugar, às vezes nem conhecem aqui o Paracatu, então não conhecem a nossa realidade aí, como é ficar aqui esses quatro anos, como é morar, como eu moro ali, meus móveis todos danificados, então eu tive muito prejuízo, né? Na agricultura você não ganha muito dinheiro, é uma mixaria que você ganha, então a gente faz isso porque gosta, isso é um prazer, por isso que eu estou com 73 anos, vou com 74 e não tomo nenhum remédio. Não, hoje isso está superado, por quê? Porque com a amizade de professores, nós começamos a fazer essas análises químicas dos produtos, porque os meus clientes, eles não podem, eles confiam muito em mim, e quando eu mostrei os resultados que nós fizemos nas universidades, então isso acalmou todos eles. Agora tem essa nova estrutura que foi construída pela fundação e ficou muito acima das minhas expectativas, né? Então isso foi muito bom para mim, né? Constituída em 2016 para reparar danos causados pelo rompimento da barragem de fundão, a Fundação Renova está a ajudar Valdemir a construir o seu negócio. O local onde no passado produzia mel foi totalmente destruído pela onda de lama. No entanto, a Renova tem em fase de construção novas instalações para receber as abelhas do agricultor. A Marinha do Brasil envia dois dos seus maiores navios do Rio de Janeiro para a região nordeste do país. A intenção visa ajudar a combater estragos causados pelo derrame do petróleo que atingiu as praias e o mar da região. O navio que ligava a Venezuela à Malája chegou ao seu destino sem problemas. Viria, no entanto, descarregar toda a sua carga sem perdas. As autoridades brasileiras anunciaram que o navio Bobolina era o principal suspeito do derrame de petróleo. Recorde-se que este derramamento atingiu mais de 2 mil quilômetros de costa no nordeste do Brasil. Fonte da Polícia Portuária e Grega disse que um total de cinco navios, incluindo um grego, é considerado suspeito pelo derrame de petróleo. O funcionário referiu ainda que as autoridades gregas realizarão operações de fiscalização aos navios que atacaram no porto do país. Pela parte da Polícia Federal, a notificação está sendo via Interpol. Então, a gente fez a comunicação, pediu a colaboração policial e ela vai receber a empresa através dos congêneres, nos países tanto na Grécia quanto nos outros países, essa notificação e o pedido de prestação de esclarecimentos. Entretanto, na passada sexta-feira, a Polícia Federal cumpriu dois mandatos de busca em escritórios no Rio de Janeiro, ligados ao navio grego. As multas, o limite máximo da multa no Brasil são 50 milhões de reais, está na lei 9.665 de 98, mas pode ser aplicada mais de uma multa, como foi aplicada em Mariana e Brumadinho, por exemplo. Lá em Mariana e Brumadinho foram cinco multas de 50 milhões de reais. Mas lembrando que essa parte sancionadora administrativa, a multa administrativa, é apenas um dos tipos de sancionamento. Como disse o delegado da Polícia Federal, temos a parte criminal e, principalmente, temos a parte cível. Na parte cível, vai envolver também os danos operacionais, não só da União, mas dos estados e municípios, bem como, inclusive, pelo artigo 14 da Lei da Polícia Nacional do Meio Ambiente, os danos ao turismo local. Então, esse dano não está quantificado ainda. Provavelmente demora um pouco para quantificar, mas eu concordo com o delegado, que vai ser um dano na casa de bilhões, com certeza. A ação faz parte da Operação Mácula, organizada para apurar a origem e a autoria do derrame de petróleo. Segundo os dados do IBAMA, a mancha de petróleo atingiu cerca de 286 praias em várias cidades na região nordeste do país. Em comunicado, a Polícia Federal afirma ter obtido a localização da mancha inicial de petróleo em águas internacionais. Os investigadores afirmaram que foram solicitadas buscas em outros países através de mecanismos de cooperação internacional. O objetivo é obter dados adicionais sobre a embarcação, tripulação e a empresa responsável. A empresa responsável pelo navio grego Bobolina negou qualquer responsabilidade pelo derrame de petróleo do mar. O envio das embarcações Atlântico e Bahia ocorre dois meses depois de ter sido detetado no litoral um grande derrame de petróleo. As causas continuam ainda por escalerecer. A poluição causou um desastre ambiental que já atingiu várias localidades em 125 cidades dos nove estados da região nordeste do país. A Polícia Federal do Brasil cumpriu dois mandados de busca em escritórios no Rio de Janeiro ligados a um navio grego. A embarcação é suspeita de causar o derrame de petróleo. A ação fez parte da Operação Mácula, organizada para apurar a origem e a autoria do derrame de petróleo. Em comunicado, a Polícia Federal afirmou ter obtido a localização da mancha inicial de petróleo em águas internacionais. Segundo as autoridades brasileiras, o navio petroleiro grego investigado transportava um milhão de barras no petróleo no porto de Zuzé, na Venezuela. Entretanto, a sociedade gestora Delta Tankers Ltd., a empresa responsável pelo navio grego, negou qualquer responsabilidade por esta catástrofe ambiental. De acordo com a Sociedade Gestora Delta Tankers Ltd., o navio que ligava a Venezuela à Malásia chegou ao seu destino sem problemas, tendo descarregado toda a sua carga sem perdas. Desde 2 de setembro, data em que o petróleo nas praias foi detetado, militares foram mobilizados para as áreas contaminadas. As manchas de petróleo no mar e nas praias brasileiras já mataram tartarugas marinhas, pássaros, golfinhos e crustáceos. Especialistas salientaram que o petróleo nas águas do Atlântico e da costa brasileira ameaça espécies animais. Algumas delas estão em risco de extinção, como o peixe boi. Alunos do Centro Escolar Nº 2 de Castro Verde, Portugal, agarram em lápis e folhas para escreverem ideias de medidas para poupar água. Então, o melhor agora mesmo seria vocês começarem a pensar em regras, poupar água. Podia ser uma atividade de estudo do meio, mas não é. Trata-se de outra disciplina exclusiva de Castro Verde. A nossa disciplina da Biosfera, qual é o tema que eu tenho estado a tratar ultimamente? A seca. A seca, portanto, ou seja, a escassez da água. Por isso, venham deem ideias para poupar água. Não tomar banho de emoção, tomar doce. Lavar os legumes e as frutas numa bacia, em vez de lavar na torneira. A disciplina foi criada em 2017, depois da classificação de Castro Verde como reserva da Biosfera da Unesco. O objetivo, dar a conhecer às crianças os valores naturais e culturais do concelho. Tínhamos com grande objetivo que estas crianças tivessem um grande orgulho na terra que os vi nascer, na terra deles, e que eles fossem grandes agentes interventivos nesta terra que é a reserva da Biosfera. Qualquer localidade consegue aquilo que Castro Verde conseguiu e que tem as características próprias que Castro Verde tem para ter sido nomeada a reserva da Biosfera, que é a única a sul do Tejo. A disciplina é administrada nas escolas do primeiro ciclo do ensino básico de Castro Verde aos alunos do primeiro, do segundo e do terceiro anos. No próximo ano ativo, chegará também ao quarto ano. E para cada ano, há um programa específico. Com este programa, conseguem, como a professora Bárbara há pouco referiu, tocar todos os aspectos que a reserva da Biosfera toca, que vai desde o ambiente, desde as aves, à água, o solo, à flora, mas também todas as outras tradições e costumes locais que são parte do que é ser a reserva da Biosfera de Castro Verde. É uma disciplina muito prática, de caráter muito prático, muito lúdico, em que fazemos muitas saídas de campo. Há autênticas viagens para descobrir o concelho, seguindo um roteiro e com direito a passaporte. Cada aluno tem um passaporte destes, que recebeu no início do ano letivo, e à medida que vão fazendo as visitas, nos vários anos letivos, vão fazendo estes carimbos e vão trabalhando estes temas. E por isso é que eles, no fundo, serão os nossos grandes embaixadores, porque eles vão ter um domínio e um conhecimento sobre o que é a reserva da Biosfera, bastante completo. Desta vez, a saída de campo teve como destino a barragem do Montes da Rocha, que abastece Castro Verde. Estas aulas são mais divertidas do que as outras? Sim. Porquê? Por causa que trabalhamos coisas sobre a nossa terra, também não precisamos de escrever muito, e é divertido porque vamos a outros sítios, não ficamos sempre na sala. Não tenho livros e não escrevemos muito. São mais divertidas as aulas? Sim. No horizonte, vê-se a albufeira a menos de 10% da capacidade máxima devido à seca. Por aqui, viaja-se pelo processo de tratamento da água para poder ser consumida. No final, brinda-se com água. Em Faro, Portugal, dois murais de arte urbana foram pintados em edifícios da cidade de Lagos. Esta atividade visa assinalar o centenário do nascimento da poetisa Sofia Breiner Andessen. Dois murais de arte urbana de grandes dimensões foram pintados em edifícios da cidade de Lagos, no Algarve, para assinalar o centenário do nascimento da poetisa Sofia de Melbreiner. A iniciativa da Câmara de Lagos e do Laboratório de Atividades Criativas pretende também assinalar a forte ligação que a escritora mantinha com a cidade, várias vezes mencionada nas suas obras literárias. A Câmara desafiou-nos a apresentar propostas de forma a homenagear esta poetisa na cidade, dada a sua relação com a cidade, e apresentamos três propostas, duas das quais já estão executadas pelo artista Samina, e temos todo o gosto em nos associar também a este tipo de iniciativas, dada a personalidade que é e a sua importância e o seu legado que deixou na cultura portuguesa. As megapinturas com o rosto de Sofia de Melbreiner foram pintadas na fachada da escola, que tem o nome da poetisa, e no edifício perto do mercado de Santo Amaro, locais que lhes dão grande visibilidade. Para a concretização dos trabalhos foi convidado João Samina, um artista de arte urbana que mantém igualmente fortes ligações a Lagos. Para já é uma honra, porque gosto dos textos, gosto do trabalho, depois por fazer em Lagos, que é uma cidade à qual eu também tenho uma ligação forte, venho cá desde 2013 regularmente, trabalhar com o LAC, com a Associação da Antiga Prisão. Portanto, é um projeto que me agrada muito. Eu normalmente tento contar uma história que me convença também a mim, e que me motiva a produzir o trabalho. E neste caso foi muito fácil ligar os pontos, e a relação dela com a cidade e a minha relação com a cidade e arranjar os paralelos entre isso foi fácil. Sofia de Melbreiner nasceu a 6 de novembro de 1919 no Porto e faleceu a 2 de julho de 2004, tendo sido a primeira mulher portuguesa a receber o galardão literário da língua portuguesa, o Prémio Camões, em 1999. O BPI disse que vai aumentar a comissão que cobra aos depósitos de clientes financeiros. Aguarda também a resposta do Banco de Portugal ao pedido de autorização para cobrar comissões a grandes empresas multinacionais e empresas públicas. Não temos intenção nenhuma de cobrar uma comissão ou taxas de juros negativas aos clientes particulares. Não temos nenhuma intenção ou nenhum plano de fazer isso. Mas sim gostaríamos, se for possível, quando o Banco de Portugal considere oportuno, se cobrar uma comissão pelos depósitos às grandes empresas multinacionais e às empresas institucionais, empresas públicas, fundamentalmente. Isso seria o que nós gostaríamos. E, naturalmente, estamos a apoiar a SAO, que está a fazer a Associação Portuguesa de Banca, com o Banco de Portugal, neste sentido. Apoiamos totalmente. O ministro da Administração Interna de Portugal disse que o governo pretende dotar o país de meios aéreos de combate aos incêndios até 2023. Esta aquisição será financiada pela União Europeia em 90%. Portugal foi o palco de um exercício europeu de proteção civil, o EU-MODEX, que reuniu mais de 400 operacionais de 5 países europeus. O cenário foi o seguinte. Nós tivemos aqui um simulacro que pretende representar a ocorrência de um sismo, seguido de um tsunami que afetou a zona de Lisboa e de Setúbal, a Baía do Tejo. Foi disputado a ajuda internacional através do mecanismo europeu e foi oferecida a ajuda de 5 países, a Roménia, a Dinamarca, a Holanda, a Espanha e a Grécia. O simulacro teve a presença do ministro da Administração Interna Portuguesa, Eduardo Cabarita, e do Comissário Europeu para a Ajuda Humanitária e a Gestão de Crises, Cristos, Stylianidas, com este último a manifestar a sua satisfação pelo exercício. O local escolhido foi o Seixal, o que não foi uma escolha ao acaso. Fizemos-no de propósito nesta região, recriando um cenário que está no imaginário de todos os portugueses do grande terramoto de Lisboa do século XVIII, seguido de um grande tsunami. Foi exatamente isso que, com a participação da Proteção Civil Europeia, está a ser recriado um exercício tão real quanto possível nestes dias, um grande terramoto seguido de um tsunami de grande dimensão. O ministro português, a propósito dos incêndios, e depois de considerar os dois últimos anos da época de combate aos incêndios como bons exemplos, deixou uma revelação. No final de cada época, refletimos sempre sobre a forma de melhorar ainda a resposta para o ano seguinte. É nesse quadro também que iremos considerar a candidatura portuguesa à dotação de meios aéreos próprios, no âmbito da dotação de meios aéreos próprios, designadamente de aviões Canadair, que poderão contar com financiamento do mecanismo europeu de 90% do valor de aquisição. O exercício EOMODEX vai decorrer até quinta-feira. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cepalpena à GMN, às segundas e quintas, às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto